Viajando para Luskuri, comprando casa, arrumando as malas, tomando panho para ir, escovando o dente, chamando Wilbur, indo esperar o Wilbur. Indo para o aeroporto. Indo para o aeroporto. Entrando no aeroporto. Comprando as passagens. Indo para o avião. Dormindo. Chegando indo para minha casa. Chegamos na minha casa. Foi isso pessoal. Até a próxima viagem. Guai, seu app de vídeos curtos.